Pra quem tem pressa de tá indo, eu tô voltando Pra quem não gosta de demora, eu acelero Pra quem concentra suas vendas, dou vantagem Pra quem não quer se incomodar, o nome é Vero Vero, verde pra agilizar Passa a visa, mastercard Banho e compras e seus 4 milhões de clientes Vero, verde pra simplificar Passa a visa, mastercard Banho e compras e seus 4 milhões de clientes Pra quem atende em consultório, o nome é Vero Pra ir de moto até o cliente, o nome é Vero Pra personal, vendedor, taxista Passou, pagou, já foi pra conta, o nome é Vero Vero, verde pra simplificar Passa a visa, mastercard Banho e compras e seus 4 milhões de clientes Vero Vero é a máquina que aceita os principais cartões Visa, Mastercard e Banho e compras Seja vero.com.br Vero